A cena mais divertida para mim foi a cena do almoço da família toda junta portuguesa. Porque, quer dizer, foi a mais divertida e foi a mais complicada também para mim. Porque eles estavam todos histéricos de se juntarem todos. E estava um bacalhau à mesa. Então, bacalhau à mesa, cerveja, portugueses todos numa mesa, imagina. Foi uma coisa terrível. E eu estava atrás assim, parei, temos que trabalhar. Depois, todos se acalmaram e fizemos isso muito bem. Mas foi muito divertido, eu ria, me riam, porque vêm os personagens todas juntas. E foi muito, muito interessante.